Meus amados irmãos, hoje quero falar de um assunto extremamente contemporâneo, quero falar de um assunto extremamente urgente, de um assunto extremamente relevante para o momento que nós vivemos. E talvez você pergunte, pastor, sobre o que você está falando? Eu quero falar que a contemporaneidade, ela nos dá dois tipos de existência. A primeira existência que nós temos, é a nossa existência real, é você, é a pessoa. Mas o segundo tipo de existência que nós temos hoje, é a existência virtual. Meus amados irmãos, a mera existência física, já não assegura mais o existir social. A pessoa te encontra, e depois de alguns minutos de conversa, ela te pergunta assim, e aí, tu tem Face? Aí você fala, não, não tem Face não. Eu falo, então você tem Instagram. Você fala, não, não tem Instagram não. Ah é, tu só está usando Twitter? Não, não estou com Twitter. Misericórdia, não sei como é que você aguenta ficar só com WhatsApp. Ele fala, não, mas eu não tenho WhatsApp. Ele falou, rapaz, você está mal, hein? Qual é o seu problema? Vivemos um tempo, Em que as pessoas estão existindo virtualmente, e isso se faz algo necessário, para o viver social. E o pior de tudo, é que junto com esse viver virtual, vem uma forma narcísica de ser e viver. O narcisismo começa a dominar as nossas existências. As pessoas começam a apostar, e a mostrar-se, e a se exibir, sobre assuntos íntimos das suas vidas. Detalhes profundos de suas vidas. Queridos irmãos, tem gente que tem feito coisas que você não acredita. Essa semana, ontem, uma pessoa me contou, que uma amiga dela postou no Facebook assim. Gente, estou cinco dias sem ir no banheiro. Alguém tem alguma sugestão? Irmão, você imagina o que que não falaram? Estou falando sério. Ontem a pessoa me contou isso. Coisa doida. As pessoas começam a transformar o meio virtual, na sua forma de resposta, para as ações do dia a dia. Meu querido, esse viver virtual aberto, ele traz algumas consequências. Primeiro, a satisfação pessoal está cada vez menor. Você vê tanta gente postando tanta coisa, que você já não se satisfaz com o que você conseguiu. Por exemplo, alguém posta assim, eu na praia de tal lugar do Caribe. Você já fala, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, como é que eu não vou lá? Como é que fulano foi e eu não vou? A pessoa posta uma lagosta com não sei o que, recheada com não sei o que. E ele posta aquela foto, aquela lagosta quase fala contigo. Você fala, eu vou comer esse negócio? Eu vou comer? Eu vou traçar esse negócio. Você começa agora a viver o mundo da competitividade virtual. Meus amados irmãos, a gente acaba postando coisa, e dez minutos depois a gente entra lá para ver quantas curtidas eu tenho. Quantos comentários, quantos likes eu recebi. Sim ou não? E quando ninguém curte, dá até depressão. Irmã, eu vou dar esse remédio. Porque se tem gente que se não ganha umas curtidas, pô, não é que é tomar Rivotril. Meus amados irmãos, a satisfação pessoal fica menor. Porque começamos a nos comparar com pessoas que postam coisas e situações o tempo inteiro. Segunda coisa. Segunda coisa que acontece com essa vida virtual aberta. Perigo. Perigo. Meus amados irmãos, o que tem de gente sendo sequestrada, gente sendo roubada. O que tem de gente sendo morta, o que tem de menina sendo estuprada por causa de acessos virtuais, de gente manipuladora que entra na internet, finge que é uma coisa e a outra. Os casos não estão no gibi. Os casos são múltiplos. Queridos, uma pessoa que possa, eu no meu iate em Angra. Eu na minha Harley Davidson, que comprei para dar rolé. Irmãos, ele corre o risco. Porque quem vê aquilo, pode se empolgar com a vida dele, sim ou não? Terceira coisa que acontece. Essa vida virtual aberta, produz perda da qualidade de vida. Pastor, por que perda da qualidade de vida? Porque as pessoas ficam conectadas o tempo inteiro. E as pessoas, elas conectadas o tempo inteiro, elas não conseguem mais ler um livro. Quando começa a ler um livro, é grupo de WhatsApp. Eu tenho pavor de grupo de WhatsApp. Não me bote no grupo de WhatsApp. Eu fico sem graça de sair. Eu estou te explicando por que eu não saí do seu ainda. Eu fico sem graça. Eu tenho pavor, porque eu não tenho tempo para ler os grupos todos de WhatsApp. Meus amados irmãos. Hoje me fizeram uma proposta muito interessante. Um sistema de SMS, tal, 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 para a igreja. Eu falei assim, só tem um problema. Ele falou, qual? A minha base de dados eu não vou te dar. Como assim? Não, todo projeto que eu faço aqui dentro da igreja, a base de dados fica na igreja. Eu não dou para ninguém. Porque senão, daqui a pouco, estão os membros da igreja recebendo um monte de porcariada que eu já não estou aguentando. Eu já estou quase detonando meus e-mails, porque tem um e-mail meu que tem um miserável que descobriu ele. E me manda um monte de propaganda o tempo inteiro. E aí você tem que apertar. Se você não quer mais receber, aperte aqui para remover. Eu não aguento mais remover essa desgraça. Meus amados irmãos, um dia desse eu fiquei 15 minutos removendo. Amados, é complicado isso. Este mundo tira a nossa qualidade. Tem gente que não conversa mais uma conversa inteira. Tal, marido e mulher. Eles estão conversando. Aí, de repente, ela vê que clareou. Clareou. Aí ela não aguenta, dá o nervosismo. A mão. A mão. O marido fala um negócio sério. E tudo. E ela vai e começa a zap-zapear. Qualidade de vida. Tem gente que não lê Bíblia. Mas está colocando coisa no Facebook, no zap-zap, no Instagram o dia inteiro. Querido, cuidado. Uma outra coisa que acontece nessa vida virtual aberta. É o estresse. Estresse, pastor. Estresse. Ninguém mais é monofásico. Nós somos agora multiprocessamento o tempo inteiro. Às vezes o cara está ali. Resolvendo uma coisa no trabalho. E está falando num grupo do zap-zap. Do pessoal da pelada. Está falando num outro grupo do zap-zap. Do pessoal do não sei o quê. Um outro grupo. Tudo bem, gente. O grupo da célula. Para ter um papo. Para marcar as coisas. Faz sentido. Tem um objetivo. Também não precisa apostar a cada besteira que posta o tempo inteiro. Mas tudo bem. Isso é outro quinhentos. Então, gente. O camarada fica o tempo inteiro multiprocessando. Ele não foca. Ele não tem atenção. Tem gente que não vai passar no vestibular esse ano. Por um motivo simples. Você só vai passar no vestibular esse ano. Se você quebrar o seu smartphone. Ou então você definir hoje, jovem. Que você vai desligar o seu smartphone. E vai ligar à noite. Se você tiver a coragem de fazer isso. Você passa no vestibular. Porque muita gente boa não vai passar. Porque ele quer falar no zap-zap. E estudar o tempo inteiro. E não dá para multiprocessar. Tem gente aí potencial para passar em concurso público. Não vai passar. Por causa de meio de comunicação de rede social. A gente não fica desligado. Isso dá estresse. Mas tem uma última coisa que acontece quando você está nesse mundo virtual aberto. Sabe qual é? Adotamos o exibicionismo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Exibicionismo. Uma matéria da revista Época provoca. Quem nunca postou no Instagram. A rede social de imagens. Uma foto da praia ou da piscina. Para cutucar os colegas confinados. Sob a luz fluorescente do escritório. Quem nunca atualizou sua localização no Facebook. Para mostrar o endereço do restaurante badalado. Um exame de consciência. Que nem precisa ser minucioso. Revelará que sim. Muitos de nós já incorremos em um, dois ou três ataques. De exibicionismo. Meus amados irmãos. A ostentação material. E de felicidade. Virou uma praga virtual. Queremos passar uma imagem para os outros o tempo inteiro. Queremos revelar o que comemos. Queremos revelar aonde estamos. Queremos revelar que conseguimos alguma coisa o tempo inteiro. Eu não sou contra você postar uma imagem que possa abençoar as pessoas. Por exemplo, uma família reunida jantando. Isso é bonito. A família reunida jantando. Mas a questão não é essa. A questão que queremos mostrar. Que a comida foi uma comida cara. Que foi num restaurante caro. Que foi num hotel chiquereze. E aí se perdeu o efeito da bondade para entrar a ostentação. Essa coisa dominou a gente. Estamos vivendo um tempo de exibicionismo. A era do exibicionismo. Agora uma pesquisa feita por um site de compras do Reino Unido. Sugere que a principal razão para usuários de redes sociais excluírem alguém de sua lista de amigos. É o exibicionismo. Querido, se o Neném estiver falando, por favor. Vai lá fora com ele e volta um pouquinho. Por favor, me ajuda. Quase 70% dos 820 entrevistados disseram ter encerrado uma amizade virtual. Pudor de cotovelo. Quando você posta que você está num hotel mais chique lá de Paris. E comendo a comida mais requentada lá de Búzios. Você pensa que o pessoal fica o quê? Oh glória a Deus, aleluia. Que benção que esse irmão conseguiu isso. Oh, acorda. Acorda. O sentimento que você dispara nas pessoas não é bom. O sentimento disparado sobre a vida das pessoas é péssimo. As pessoas começam a achar que você é um exibicionista. Que você é metido. Que você é arrogante. Que você pensa que é melhor que os outros. É isso que eles falam de você enquanto você não chega. Ah, olha só esse irmão. Olha aí, ó. Olha aí, comendo caviar. Que coisa linda. Eu louvo a Deus, Senhor, que o Senhor deu caviar para o meu irmão. Ninguém faz essa oração, irmão. A mania de se gabar virtualmente é tão ostensiva que já despertou a atenção da ciência. Começam a aparecer os resultados de uma série de estudos destinados a entender porquê as redes sociais podem despertar nossos piores sentimentos de soberba à inveja. Já tem estudos científicos mostrando que pessoas que adotam essa postura de ostentação virtual estão prejudicando o seu caráter e seus relacionamentos. Quero falar mais. Fizeram uma pesquisa na universidade de Humboldt, em Berlim. Esta universidade, em sua pesquisa, entrevistaram 357 universitários e descobriram que o principal sentimento despertado pela vida virtual é a inveja. Quase 30% relataram nutrir esse sentimento ao ver no Facebook posts sobre atividade de lazer dos amigos e indícios de sucesso de qualquer espécie acadêmico, profissional, sexual exibido. Cerca de 20% afirmaram chatear-se por sentir que sua própria ostentação não é notada suficientemente pelos amigos. Queridos, tem gente que quando ostenta, ele ainda fica chateado se ninguém fizer um comentário. Curtir só já chateia, curtir. Ele quer um comentário aí, tirou onda, parabéns, valeu, poxa, ai que inveja. Ele quer ouvir um comentário, ele quer uma provocação ao sentimento do outro. É o que a pesquisa está dizendo. Irmãos, estamos entendendo o que está acontecendo no nosso mundo. Estamos entendendo como temos sido influenciados por um método exibicionista de vida. Queridos irmãos, há pessoas que fazem questão de contar tudo de suas vidas. Hashtag, partiu academia. Hashtag, praia, cheguei. Hashtag, clube, fui. Qual a importância disso? E os que são adeptos da exibição de comida? Irmão, tem gente que você seguiu o cara, você sente fome o dia inteiro. São pessoas que prejudicam qualquer dieta. Porque ele posta sorvete com calda, com não sei o que lá. Ele posta frango recheado, com não sei o que. Ele posta uma salada, não sei o que lá. É o tempo inteiro. Tem aqueles que sinalizam lugar chique. Quando estão comendo no pé sujo ali, porque acabou o ticket no final do mês. Não falam nada. Mas no primeiro dia do mês, ganharam o ticket. Resolveram comer bem naquele dia, vão gastar metade do talão de ticket. Aí pronto. Aí posta posição. Meus amados irmãos. E tem um exibicionismo que está crescendo muito. É o exibicionismo sensual. É um tal de foto com roupa de academia no elevador. Misericórdia. Misericórdia. É ou não é verdade? Queridos irmãos. Nós temos alguns tipos cheios de si. O primeiro tipo cheio de si, é o turista em tempo integral. Já viu gente que posta foto de viagem que ele fez há 10 anos atrás? Está o tempo inteiro postando? Parece que ele está viajando o ano inteiro. Tem aquele que é o baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uh-uh-uh. Pelas fotos que ele bota de bebida e de lugares e bares que ele frequenta. Tem o bem relacionado de ocasião. Ele não pode ver um famoso que ele dá uma encostada. E manda um selfie. Tem a mãe orgulhosa demais. Ela faz questão de contar todas as gracinhas. Até que só tem graça para a mãe. Tem a única bem amada. Sabe qual é essa? É aquela que o seu parceiro é o mais romântico do mundo. Ela fotografa todas as flores que recebe. Os bilhetinhos. Só ela encontrou o Dom Juan de Marco. Tem o exibido humilde. É aquele que quer ajudar os outros a alcançar o sucesso que ele empreendeu. Não engana ninguém. E tem, meus irmãos, infelizmente, esses que eu falei agora. O que é lindo demais tem que ser mostrado. É aquele que quer exibir publicamente. Detalhes do seu corpo, detalhes da sua sensualidade. Como a gente está ficando big brother, brodado, sei lá. Como a gente está se tornando um big brother pessoal. Como a gente quer, às vezes, se expor em coisas tão íntimas, tão guardadas, tão desnecessárias para o domínio público. Queridos, no fundo, no fundo, a psicóloga Luciana Rufo, num texto que li na revista Época, ela diz o seguinte. No fundo, no fundo, essas pessoas querem ser aceitas. Pessoas que querem, o tempo inteiro, mostrar uma sensação de felicidade e de conquista. Estão dizendo, me aceite. No fundo, no fundo, estão dizendo, é isso que eu gostaria de ser. No fundo, no fundo, de alguma maneira, estão apresentando, inclusive, alguma frustração pessoal. No fundo, no fundo, estão revelando, eu sou competitivo mesmo. Eu preciso ser melhor que os outros. Não sou no dia a dia? Vou tentar ser nas fotos. Tudo indica que a era do exibicionismo veio para ficar. E nós precisamos vencê-la. Por isso, diante desse quadro alarmante que tem tomado também os crentes. Eu não estou dizendo que é pecado você tirar uma foto de uma comida. Eu não estou dizendo que você é pecado tirar uma foto de uma viagem. Mas, meus irmãos, nós estamos cometendo um excesso, uma extravagância. Nós estamos vivendo em função disso. Nós estamos querendo provar que a gente conhece gente famosa, que a gente come coisa gostosa, que a gente vai em um lugar chique, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo o tempo inteiro. Já é exagero. Por isso, eu quero ler com você 1ª Reis, capítulo 10. E o tema da mensagem de hoje, que pode ser projetado é... Cuidado com o exibicionismo. 1ª Reis, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. 1ª Reis, 10. Do verso 1 ao verso 13. Você está comigo? Amém? Vamos lá. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados. E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante, a rainha de Sabá, ficou impressionada. Então, ela disse ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações, e de tua sabedoria, é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria, como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei, quatro mil e duzentos quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias, quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá, grande quantidade de madeira de junípero, e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira, para fazer a escadaria do templo, do Senhor, e do Palácio Real, além das arpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão, deu à rainha de Sabá, tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado, por sua generosidade real. Então, ela e os seus servos, voltaram para o seu país. Meus amados irmãos, quando Davi, deixa o reino de Israel, assume o trono, o seu filho, Salomão. O reino de Israel, é um reino unificado. O reino de Israel, é um reino em que, toda a Palestina, faz parte de um único reino. Salomão está avançando, está conquistando as terras. Salomão se torna, um dos maiores interceptadores, comerciais da época. Ele começa a empreender, inovações, de mercado, junto à Arábia, junto àquela região da Ásia, da África, do Oriente. Ele começa a receber, royalties de todo mundo. Ele começa a ter negociações, e ganhar taxas, de vários governos. Ele vai crescendo, abundantemente. Meus amados irmãos, a quantidade de ouro, que esse homem vai armazenando, no reino de Israel, é algo impressionante. A quantidade de especiarias, que os seus navios, trazem, a cada três anos de viagem, é algo alucinante. A sabedoria de Salomão, começa a ser divulgada. Afinal, ele pediu a Deus, uma coisa, e esta coisa foi sabedoria. Deus fez esse homem, o homem mais sábio do mundo. E sabedoria, atrai riqueza. Atrai riqueza. Uma pessoa sábia, sabe fazer suas coisas. A pessoa que nem sabe, bota fora, o pouco que tem. Meus amados irmãos, ele está crescendo. Ele começa, a ter, uma visibilidade mundial. De repente, chega o e-mail, da rainha de Sabá. Ela diz assim, prezado rei Salomão, vossa majestade, é motivo de conversa, em todo mundo. Na reunião da ONU, só se fala no senhor. Estive com Barack Obama, ele é seu fã. Estive com a rainha da Inglaterra, ela não fala em outro nome. Para todo lado, o senhor é o cara, eu quero que o senhor saiba disso. Eu queria fazer um pedido ao senhor, eu posso ir com uma comitiva minha, para poder aprender um pouco com o senhor, fazendo perguntas ao senhor, sobre como gerenciar um reino. Eu posso desfrutar, de um pouquinho de tempo, com tamanha sabedoria, com tamanha realeza, que o senhor empreende. Salomão fala, pode vir. Ela vai, leva 4.200 quilos de ouro. Tem noção do que é isso? Ela leva especiarias, ela chega com uma grande caravana, quando ela chega lá, ela enche a bola de Salomão. E diz o texto, que Salomão mostra para ela, cada detalhe da sua riqueza. irmão, enquanto Salomão, dizia algo a ela, mostrava sua sabedoria, está tudo bem. O problema, é que no versículo 7, nós lemos assim, versículo 7, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos, na realidade, não me contaram nem a metade, tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria, como em riqueza. O texto vai dizer, que Salomão mostrou, os aposentos dos seus criados, que Salomão mostrou, os detalhes, de cada cantinho do seu palácio. Ele começou a exibir, para aquela rainha, e sua comitiva, tudo o que ele tinha, não só de sabedoria, mas de riqueza. Irmão, sabe qual foi o desfecho disso? A mulher ficou encantada, falou que o que fala de você é pouco, o que estou falando por aí, é pouco, não é nem metade do que você é, só que tem um detalhe, quando ela saiu de lá, ela saiu tão empolgada, que ela foi comentando isso, para tudo quanto é lado. E no mundo inteiro, se ficou sabendo, a riqueza armazenada em Israel, a partir daí, não tinha um reino no mundo, que não tinha um desejo, entrar em Israel. vários povos, tentaram invadir, vários povos, tentaram dominar Israel, porque sabiam, que lá, havia, uma riqueza, estratosférica. Amados irmãos, alguns podem dizer assim, não, mas foi bom ele mostrar tudo, que foi um testemunho, de que Deus abençoou os seus filhos, porque ela fez um comentário interessante, ela falou, foi Deus que te colocou nisso, parabéns. E alguns ficam assim, nossa, a mulher até se converteu. Não. O texto não está dizendo, que a rainha de Sabá se converteu, no versículo 9, só está dizendo, que ela reconheceu, que o Deus dele, funciona para ele. Na cultura politeísta, se entendia, que cada nação, tinha um ou mais deuses. Ela está dizendo, o teu Deus, funciona para você. Ela não está dizendo, eu quero esse Deus para mim. Não. Não foi isso que ela disse. Meus amados irmãos, o que provocou o exibicionismo de Salomão? Primeira coisa, elogio. Ela fala assim, rei, não tem ninguém mais sábio, mais rico, mais poderoso que o Senhor. Elogio. Por trás de um elogio, pode haver uma grande queda na sua vida. Por trás de um elogio, você pode estar se enrascando, com um cara mais safado, mas que sabe o que falar. Por trás de um elogio, você pode fazer um negócio, com o cara mais pilantra, sem vergonha, do mundo. Mas esse cara sabe, botar você lá em cima. Se sentir, o conquistador. Essa mulher foi elogiando. Salomão ouviu, falou assim, essa mulher gosta de mim mesmo. Essa mulher me admira mesmo. deixa eu mostrar tudo o que eu tenho para ela. Segunda coisa que provocou, o exibicionismo de Salomão, sabe o que foi? Os presentes. A mulher chegou lá, meu amigo, com um caminhão de especiarias. Sabe o que é especiaria? Tudo que você imaginar. Vasos, porcelanas, obras de arte, tecidos finos, especiarias, presentes múltiplos, de todas as partes do mundo, que ela levou para Salomão. E fora isso, quatro mil e duzentos quilos de ouro. Ele olhou e falou assim, meu Deus, que presentão. Essa pessoa gosta de mim, eu não é? Muitas vezes, depois de um presente, você vai ter uma dívida, de gratidão. Cuidado. diz o texto, que Salomão deu um monte de coisa para ela também, mas que ela pediu mais coisa. Você leu isso comigo? E ele deu tudo que ela pediu, eu não sei, se ele saiu no prejuízo. Eu só sei, que quando ela deu, ela também pediu. Quem vai fazer uma visita na casa dos outros, não tem que ir lá para pedir. Oh, gostei tanto dessa sua cafeteira, posso levar? Meus amados irmãos, presentes, você sabe o que mais que mexeu com o exibicionismo, de Salomão? O sucesso. No versículo 23, a gente lê assim, olha só, 10, 23. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Meus amados irmãos, o sucesso era tanto, mas tanto, que Salomão não resistiu, e ele começou a mostrar, olha, estão falando porque eu sou o cara mesmo. Querido, tem presentes e tem sucessos que você não pode receber, você não tem coração para isso ainda. Tem pai aqui que não pode ver o seu filho galgando uma nova etapa, porque você não tem coração para isso ainda. Tem empreendedor aqui, e eu oro muito pelos empreendedores da igreja, eu oro para Deus encher vocês de dinheiro, mas para encher vocês de fé, porque a obra de Deus carece de recursos. Eu peço para Deus abençoar as empresas de vocês, mas tem gente, que é tão apegado a dinheiro, mas tão apegado, que se você ficar mais rico, você vai ficar mais sovino ainda. Você não está preparado para ficar rico, você não está preparado, se você, tiver dinheiro, o dinheiro é que vai te ter. Amados irmãos, o sucesso quando chega, você está preparado para ele? Você está preparado para a inveja das pessoas? Você está preparado para a perseguição das pessoas, só porque você teve sucesso? Você está preparado para a traição de pessoas, porque você alcançou o sucesso? O sucesso não vem sozinho. O sucesso não chega sozinho. Gente que nunca te viu, vai inventar coisas da tua vida, só porque você atingiu o sucesso. No fundo, no fundo, gente, não foi, elogio, não foi presente, nem o sucesso, que fez com que Salomão se exibisse. Foi o que está por detrás de tudo isso. O nome disso é, vaidade. Quando a gente, posta, que a gente foi no lugar mais lindo do mundo, para a gente que não tem nada a ver, uma coisa é postar para a sua família. Mãe, olha só que lugar legal que eu fui. Tudo bem. Qual o filho que não quer contar para o pai uma vitória? Eu me lembro quando eu casei com a Bianca, claro, com a Bianca, só casei com ela. E eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu na minha lua de mel, eu estava lá na lua de mel, e eu tive lua de mel. Eu tive lua de mel. Quem se preserva, quem segura a onda, quem namora com honestidade, integridade, tem lua de mel. E eu tive lua de mel. Meu irmão, a coisa que eu mais queria lá, era ligar para o meu pai. Pai, estou aqui, casado. Olha o sorriso. Pai, estou casado, está aqui do meu lado, está aqui, está aqui, está aqui. Minha mulher, não é gostoso isso? É gostoso demais, gente. é precioso demais. Meus amados irmãos, como é gostoso, você poder, compartilhar, com pessoas que te amam, que torcem por você. Agora você, expor sua vida para todo mundo, você vai ter mais inimigos que amigos. mais críticos, mais críticos do que apoiadores. Cuidado. Meus amados, qual é o fim do exibicionismo? O que o exibicionismo produz na nossa vida? Primeira coisa, a perda do temor a Deus. O exibicionista, ele vai amando tanto sua exibição, ele vai querendo tanto ter algo a exibir, que ele perde o temor a Deus. Dá uma olhada no capítulo 11, capítulo seguinte, no versículo 1 e 2, diz assim, o rei Salomão, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, e hititas. Elas eram, das nações, a respeito das quais, o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês, não poderão tomar mulheres, dentre essas nações, porque elas, os farão desviar-se, para seguir os seus deuses, no entanto, Salomão, apegou-se, amorosamente, a elas. O exibicionismo de Salomão, levou Salomão, a perder, uma essência, que o Senhor Pai lhe deu, sabe o que? Temor a Deus. Davi, o pai de Salomão, empreendeu na vida dele, temor a Deus, ele falou, olha Salomão, no final da vida dele, o teu pai, seguiu a Deus, de todo o coração, e tu sabes disso, eu quero chegar no final da minha vida, poder falar para os meus filhos, o teu pai, seguiu a Deus, de todo o coração, e vocês sabem disso, e ele fala para Salomão, Salomão, se você andar nos caminhos do Senhor, o Senhor será contigo, em tudo o que fizerdes, mas se tu te desviar, dos caminhos do Eterno, não tenhas dúvida, o Senhor se apartará de ti, o seu pai no leito de morte, diz para ele, meu filho, não perca o temor ao Senhor, volta gente, não é isso aí não, volta pelo amor de Deus, não adianta meu sermão não, eu não quero exibir isso agora, perda do temor a Deus, Salomão agora vai se casar, com mulheres, vai se influenciar, por mulheres, de várias nações, que Deus falou abertamente, não se envolvam com essas mulheres, porque elas farão com que vocês percam o coração, e o temor a Deus, Salomão o homem mais sábio do mundo, ficou burro, ficou ignorante, se tornou uma besta, por causa do exibicionismo, jogou fora, o seu temor, a influência do Deus vivo, na sua vida, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado, se você perder seu temor a Deus, você está jogando fora, o princípio fundamental da vida, sabe porquê? Porque o próprio Salomão, escreveu o livro de provérbios, que diz o seguinte, o princípio, da sabedoria, é o temor, ao Senhor, Ele escreveu isso, e esqueceu, ignorou as ordens do Senhor, se envolvendo com mulheres, de várias nações, politeístas e pagães, será que você tem perdido, o seu temor a Deus? Será que o seu exibicionismo, começou a roubar de você, a essência de Deus? A vontade de andar com Deus? a vontade de se filiar, a vontade de Deus? A vontade de se expressar para Deus? A fome da presença de Deus? Será que você, é uma pessoa que faz concessões, e concessões, e concessões o tempo inteiro querido? Bota uma coisa em sua cabeça, uma concessão, nunca para nela mesma, você faz uma concessão, para um negócio ilícito, daqui a pouco você está com dois negócios ilícitos, daqui a pouco está com três, daqui a pouco está com quatro, daqui a pouco, você está no lava jato bonitão, você faz uma concessão no seu namoro minha filha, uma concessão, daqui a pouco, o camarada não te respeita mais, você é mais uma que for ousada, você faz uma concessão no que falam para você meu irmão, as pessoas vão se acostumar a falar coisas impróprias para você, o cara vai contar uma piada imoral para mim, aí eu, o cara vai me contar outra meu irmão, falando aí, ele gostou, ele passou, ele gostou, passou para todos nós, um dia o cara contou uma piada meio esquisita lá no, no futebol assim, aí todo mundo deu aquela gargalhada e eu fiquei, doido para rir, foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi engraçado, foi feio, foi feio, porque tinha um palavrão, e aí o feio, ele não pode me, ser ignorado, e me levar a rir daquilo, o cara sentiu o crime, falou, pô, foi mal aí pastor, não querido, isso acontece, fica na boa, porque também tem gente que é chato, cristão chato, que isso meu irmão, olha essa boca, seja a vossa boca limpa, não tem a palavra topa na vossa boca, pelo amor de Deus rapaz, você quer, você está no ambiente dos caras ali, respeite eles, trate com amor, no tempo certo, você poderá tratar detalhes, segunda coisa que acontece, qual o fim do exibicionismo? Perda do bom senso, irmãos, dá uma olhada só, no exibicionismo de Salomão, ele começou, depois que essa comitiva foi lá, ele ficou tão maluco, eu sou o cara, que olha o que ele fez, do versículo 14 ao 29, você vai ver que ele fez, 500 escudos de ouro, para decorar o palácio, 200 escudos grandes, e 300 escudos menores, de ouro puro, para decorar o palácio, meus amãos, irmãos, ele fez um trono para ele, sabe como é que era o trono? Está aí no capítulo 10, o trono era de marfim, coberto de ouro puro, no braço do trono, tinha esculpido dois leões, esculpidos, a escadaria do trono, tinha seis degraus, em cada degrau, dois leões esculpidos, tudo coberto de ouro, imagina o que é esse trono, irmão, imagina o que é esse trono, você consegue imaginar um negócio desse? Nunca na história da humanidade, se fez um trono, tão lindo, tão fantástico, tão majestoso, quanto o trono de Salomão, seis andares, com leões esculpidos, uma cadeira, arredondada, na parte de cima, com dois leões esculpidos, no braço, todo coberto de ouro puro, todo dourado, o ambiente, meus amados irmãos, Salomão esqueceu, que no reino, só tem vaga para um rei, o nome dele é Jesus, e que o trono não é de ouro, é de carne, é o nosso coração, ele esqueceu disso, ele esqueceu e achou que ele, é que tinha que ostentar, seu poder, e mostrar a sua grandeza, para todas as nações do mundo, ele começou a ganhar tanto dinheiro, ele começou a importar cavalos, e ele começou a se tornar, um dos maiores, criadores, importadores, e vendedores de cavalos, de todo o oriente, você sabia disso? Salomão começou a ser, o núcleo, ele pega daqui, vende para lá, tudo passa por ele, ele se tornou, o maior mercantilista da história, meus amados, quanto exibicionismo, quanta coisa desnecessária, um trono, que ele não precisava ter, mas aí, o bom senso, foi embora de vez, é quando a gente lê, o que está mais à frente, quando a gente vai ler, no versículo 3, do capítulo 11, nós lemos assim, casou, com setecentas princesas, olha aí, olha aí, sempre tem esse burburinho, quando fala disso, setecentas princesas, e trezentas concumbinas, e as suas mulheres, o levaram a desviar-se, irmão, mil mulheres, mil sogras, toma-lhe, toma-lhe, né, se ferre, então, Salomão fazia um acordo, com o povo, quando ele fazia um acordo, o que que ele fazia? Ele casava com uma princesa, cada povo, cada área tribal, que ele fazia um acordo comercial, ele pegava a princesa e casava, setecentas, perdeu a noção, perdeu o bom senso, ah pastor, mas eram acordos comerciais, que ele acabou fazendo isso, ah é, e mais trezentos concumbinas, trezentos concumbinas, não tem nada a ver com acordo comercial, tem a ver apenas com vaidade, de ter um harém, e de falar para o mundo, eu tenho mil mulheres, por que o número mil certinho? Parece que a meta de Salomão é, eu quero ter um harém de mil, como não tem princesa suficiente no mercado, para armar trezentos concumbinas, querido, eu li uma frase interessante, o exibicionismo, o exibicionismo, é uma porta aberta, por onde entram os excessos, e o pior de tudo, que ele perdeu a noção, do bom senso, é que ele começou a cultuar, os deuses, das mulheres que ele trouxe, cada mulher dessa, veio com o seu Deus, Astarote, Moloque, querido, ele fez um altar para Moloque, você sabe o que é Moloque? era um Deus, que ele era cultuado, sabe como? Oferenda, de criança, as crianças eram mortas, como oferta Moloque, Salomão fez um altar para Moloque, irmão, quando você começa a exibir, você perde o bom senso, seja na internet, ou seja, no gogó, quando você começa a ser um exibicionista, você perde a noção, do que é prudência, do que é respeito, do que se fala, do que não se fala, do que você deve fazer, em relação ao outro, do que você não pode fazer, tem gente, que faz um marketing pessoal, o tempo inteiro, é difícil conversar, conta a vantagem, o tempo inteiro, é o tempo inteiro dizendo, eu sou o cara, ah irmão, é difícil, é complicado, a gente fala pela graça de Deus, sim ou não, a gente fala, Deus me dá misericórdia, para falar com essa arrogância toda, perde a noção, a pessoa, querido, esse é o caminho, que o diabo, tem traçado, para muitos de nós, que não estamos nos apercebendo, que o exibicionismo, está roubando da gente, o bom senso, mas em terceiro e último lugar, o exibicionismo, faz a gente, ter a perda, dos propósitos de Deus, para a nossa vida, a gente perde, os propósitos de Deus, para a nossa vida, irmão, quem foi que botou, Salomão no reino, quem foi? Deus, e Deus falou para ele, Salomão, eu quero fazer um acordo, com você, ele falou, qual é o acordo, Deus? Deus falou assim, o acordo é o seguinte, se você for fiel a mim, se durante todo o seu reinado, você for muito fiel a mim, eu vou manter, alguém da sua linhagem, por toda a história, no reino de Israel, o seu filho, o seu neto, bisneto, ataraneto, e assim por diante, se você for fiel, eu vou garantir, o reino de Israel, a sua linhagem, pelo resto, dos dias, da sua linhagem, se você for fiel, Salomão, eu te darei, essa benção, só que Salomão, ignorou isso, aí quando a gente lê, lá no versículo 11, do capítulo 11, a gente lê assim, versículo 11, então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente, lhe tirarei o reino, e o darei, a um dos seus servos, certamente, lhe tirarei o seu reino, e darei, a um dos seus servos, meus amados irmãos, Deus tem um propósito, para a nossa vida, porque Deus nos ama, e esse propósito, não é pequeno, amém? mas quando a gente, se desvia do plano de Deus, a gente perde, o propósito da nossa vida, a gente sai do projeto, que Deus delineou, a gente começa, a seguir um caminho solitário, a gente começa a fazer, a nossa própria história, do nosso jeito, o eixo de Deus, está aqui, a gente vai fazendo, uma trilha nossa, ele foi chamado, para ser o rei, que colocaria, uma linhagem, por toda a história de Israel, vacilou, quando o seu filho, entrou no poder, o seu filho, foi arrogante, foi exibicionista, igual a ele, tratou o povo, com desprezo, sabe o que aconteceu? perdeu o reino, o reino se dividiu, e nunca mais se uniu, e até hoje, Israel, é uma área dividida, uma área minada, uma área, que você vai aqui, não vai ali, você vai a Jerusalém, mas não vai a Gaza, você vai em um canto, não vai em outro, um campo minado, dividido, porque, Salomão, saiu do propósito de Deus, querido, Deus é muito bom, Deus é bom demais, a gente precisa seguir o propósito dele, para a nossa vida, eu quero terminar, essa mensagem, dizendo, como vencer o exibicionismo, vou pedir para alguém, que está no teclado aqui, e vou pedir para os pais, para me ajudarem aí, por favor, como vencer o exibicionismo, primeiro, seja humilde, perceba as suas fragilidades, seja humilde, irmão, perceba que você tem fragilidades, você quer, você quer ficar exibindo vantagem, o tempo inteiro, você tem um monte de fraqueza, irmão, pastor, não estou conseguindo lembrar de uma agora, então querido, já achei uma para você, a sua incapacidade, de achar suas fraquezas, a sua incapacidade, de perceber, que você tem falhado com a sua mulher, com o seu filho, seja humilde, perceba as suas fragilidades, segunda atitude, para você, é vencer o exibicionismo, exiba, exiba, suas fragilidades, a quem possa te ajudar, exiba, pastor, como assim, querido, aqui na igreja, a gente acredita no discipulado, um homem com homem, uma mulher com mulher, um homem com homem, mulher com mulher, e você vai interagindo, a amizade vai aumentando, você vai sentindo, que a pessoa é uma pessoa espiritual, realmente, e você fala para ela, olha, eu tenho uma situação, que eu preciso melhorar, eu não estou respondendo, como eu deveria, eu não falo com meu filho, como eu deveria, eu não dou tempo, para o meu esposo, como eu deveria, eu não sou atestioso, com a minha mulher, como eu deveria, ah, eu tenho inveja, do irmão meu, que ganhou dinheiro, e ficou rico, para te exibir, os pratos, que você come, os lugares, que você frequenta, exiba o seu coração, para alguém, que possa te ajudar, porque as vezes, sem o outro, a gente não consegue, resolver isso, terceiro, avalie, o quanto o sucesso, dos outros, lhe faz bem, sonhe sua vaidade pessoal, quando você ouve, que alguém, conseguiu, te dar um sentimento bom, quando você vê, que alguém, avançou, isso te faz bem, qual o sentimento, que você tem, ah pastor, não é muito bom não, então querido, é preciso melhorar, eu tenho ensinado, aqui na igreja, um princípio, que eu não li em livro nenhum, mas Deus colocou, isso na minha vida, eu tenho falado, isso aqui, frequentemente, o segredo, da vida, é se alegrar, com a vitória, dos outros, o segredo, da vida, é se alegrar, com a vitória, dos outros, porquê pastor, porque mesmo, quando eu não tenho, vitória nenhuma, sempre tem alguém, com uma vitória, para eu me alegrar, e se eu me alegro, com a vitória, dos outros, eu estou sempre, com o meu coração, com esperança, com alegria, com força, para esperar, a minha vitória, quem não se alega, com a vitória, dos outros, está sempre frustrado, está sempre moído, machucado, está sempre, milindrado, e aí, você não está, com bom ânimo, você não está, de bem com a vida, para poder buscar, a sua alegria, avalie, o quanto o sucesso, dos outros, te faz mal, em quarto lugar, se você quer vencer, o exibicionismo, busque um jeito, simples de viver, ainda, que tendo, muito dinheiro, ou poder, é possível, pastor, busca um jeito, simples de viver, pastor, eu tenho milhões, de dólares, querido, eu conheço, gente que tem, milhões de dólares, é simples, anda, num baita carro, porque tem dinheiro, para isso, mas trata, com dignidade, as pessoas, que dirigem, esse carro, trata as pessoas, com ternura, com carinho, é possível, ter muito dinheiro, e ser simples, tem dinheiro, para comprar, um, um, marreco, da Tanzânia, ao molho pardo, mas, se num dinheiro, não tiver aquilo, só teve lá, um bifinho, com batata frita, e está feliz da vida, ele fala, para Matilde, que é a cozinheira, Matilde, que delícia, obrigado Matilde, gente simples, porque tem dinheiro, mas o dinheiro, não o tem, irmãos, Deus é bom demais, Deus é tão bom, ontem, eu estava lá em casa, e o meu filho, Lucas, o mais velho, tinha vindo, tinha vindo, para o culto jovem, e eu estava, tão feliz, feliz com a Bianca, porque o nosso filho, veio para o culto jovem, são pequenas coisas, que a gente tem que se alegrar, um filho da gente, vindo para o culto jovem, e a gente estava lá em casa, eu, a Bianca, o Gabriel, e tinha, uma programação, na televisão, e não faltou o lanche, e a gente estava, na nossa casa, como que Deus é bom, eu hoje, amo muito mais, a minha mulher, do que eu amava, eu hoje, estou muito mais, apaixonado por ela, do que eu era, está turbinado, o negócio lá em casa, irmão, está uma benção, alegria, amor, paixão, cumplicidade, Deus é bom, eu fiquei mais velho, eu fiquei mais pesado, não gordo, pesado, mas isso não é maior, do que a experiência, a vivência, de 20 anos, de casamento, você entende isso? Deus é bom, nós temos que aprender, a celebrar Deus, no miojo, lame com ovo frito, ou, num chouriço argentino, com batata dourada, e um, e mais um, um palmito, que tal? O que tiver, é bem vindo, o que não podemos perder, é a simplicidade, da alegria, de celebrar Deus, no cachorro quente, genial, lá da quinta da Boa Vista, ou num prato principal, da casa, renomada, não importa, Deus é bom, busca um jeito, simples de viver, está podendo, faça, mas não faça, para espizinhar, para pisar em alguém, para mostrar que você é maior, faça, e ajude outros, a provar, do que você pode fazer, seja generoso, com aquilo que Deus te deu, em último lugar, quer vencer o exibicionismo? exiba, o que glorifique, a Deus, pastor, o que eu posso postar agora? Ah, se você postar, você com a sua família, numa mesa comendo, isso glorifica a Deus, família unida comendo, amém, porque você está dizendo, Deus tem unido a minha família, amém, se você postar, você é abraçado com o filho, os dois com a caminhada do Flamengo, meu Deus, só abençoa a multidões, olha aí, olha aí, queridos, pode ser com outro time também, o importante é o pai e o filho, estarem unidos, se você postar, que vocês fizeram um passeio, estão juntos, e é uma praia bonita, talvez, em ramos, não importa, não importa, não importa que a família estava junto, fez a maior diversão, isso exalta a Deus, mas quando você for postar alguma coisa, que vai provocar, angústia, inveja, ira, e um desejo ruim sobre a sua vida, talvez seja melhor, você repensar, quem decide, é você, mas cuide-se, do exibicionismo, termino, dizendo, a frase de Marinho e Guzman, num texto, que li na internet, o exibicionismo, é uma arma, e como toda arma, ela pode fazer vítimas, cuidado, pois a vítima, pode ser você, quero terminar essa mensagem, dizendo, que se você decidir, postar a glória de Deus, não só virtualmente, mas com sua fala, e com sua vida, o nome de Deus, vai chegar mais longe, por isso, eu quero dar uma sugestão, para todo mundo aqui, câmeras em mim, que tal, no final desse culto, no final desse culto, todo mundo aqui, tirar uma foto aqui na igreja, abraçado com alguém, com o irmão, alguma coisa aqui na igreja, e você postar, hashtag, ibc barra, vale a pena, e você vai mandar para alguém, e vai falar assim, eu estava lá no culto, lembrei de você, quem sabe domingo que vem, essa pessoa não vem aqui, para celebrar o Deus vivo com você, quem sabe domingo que vem, essa pessoa não vem aqui, chorar aos pés do eterno com você, poste, divulgue, o que glorifica a Deus, o que exalta o nome do Senhor, é o que Deus espera de você, amém.